Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, Dicas e Receitas, chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu tenho que viver esse dia como? Com alegria, mesmo amarrada, ó. Amarrada por causa do disco da coluna que sai. Nem eu fiz nada ainda, só fiz o café, botei os passarinhos pra fora, nem molhei as plantas ainda que tá pra molhar. Tem um solzinho assim meio fraquinho, mas já estou aqui na lida. Já vou começar a pilotar o fogão, mas tem umas coisinhas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou limpar também essas coisas pra colocar lá. Mas eu vim fazer esse vídeo simples pra desejar pra vocês uma terça-feira muito abençoada. Que o Senhor Jesus derrame bênção na vida de vocês. E vamos pra mais um vídeo? Vou começar, como sempre, compartilhando videozinhos de comprinha do dia de hoje. É, o Júnior saiu, foi comprar essas coisinhas aqui, né? Foi comprar um pãozinho de sal pra gente comer. Saiu um pouquinho da mesmice, que a semana praticamente toda raramente desce pra buscar pão de sal. Aí hoje ele foi. Aí trouxe as coisinhas que tem que repor. Vamos lá, vou começar a compartilhar com vocês. Curtiram os mimos. Os mimos que eu ganhei aí são bases maravilhosas. Sabe? Bases lindíssimas. Não tô com nenhuma. Fiz a minha skincare. Preparei meu rosto. Lavei meu rosto com sabonete. Com ácido hialurônico. Extrato de coco verde. Um sabonete prime. Pra depois, quando eu for fazer a maquiagem, a pele já está preparada. Lavei. Aí depois passei o meu cero completo. Sabe aquele cero? Com todos nutrientes, vitaminas, tudo nele. É esse. Qual? Qual? Da Maxi Love. Maravilhoso. Passei rapidinho absorvido pela pele. Aí eu vim com aquele meu creme facial. Com oito tipos de ácido hialurônico. Oito tipos de ácido hialurônico. E mais vitamina. Papal. Já até gravei um vídeo aí falando sobre ele. Que ele tá acabando. Já tem que providenciar outro. Que eu não sou boba nem nada. Passei o creme. Fiz a massagenzinha. Tá aqui a pele. Ó. Aí defini a sobrancelha. Passei um brilho labial. Brilho labial. Pra hidratar. Meninas. Já é duas vezes. Não sei se eu contei pra vocês da outra vez. Que deu formiga aqui no armário. Aí eu troquei as compras que estavam embaixo. Eu botei pra cima. E os pratos eu botei pra baixo. Aí as formigas entrou no pacote de biscoito de maisena. E no pacote de biscoito creme crack. O que que eu fiz? Peguei os biscoitos e taquei no freezer. Que é a tática que a gente usa aqui contra essas formigas. Aí quando é pra usar a gente tira. Deixa ele esquentando ali né. Saindo aquele gelo assim. Depois colocando na lata. Só que as formigas elas conseguem sobreviver dentro do freezer. Olha que é um frio danado ali. Gelado. As formigas conseguem sobreviver. Já é duas vezes que acontece isso. Aí eu fui a noite comer uns três biscoitinhos. Quatro né. Porque eu não janto. E quando é a noite ela não faz comer uma coisa de sal. Aí eu sempre pego né. Uns dois. Uns três. Quatro biscoitinhos. E pego uma banana. É o que a pessoa come a noite. Que eu vou dormir um e meia da manhã. Vendo a novela da Turquia. Pega essa meninas. Na Netflix. A formiga. Ela tava no biscoito. Eu não vi. Porque são as formigas. Muito pequenininhas. As formigas mordeu aqui. Mordeu aqui. Eu não sei se vocês repararam. Eu andei no vídeo aí meninas. Com os lábios assim ó. Aí eu falei pro Júnior. Olha como tá inchadinho. Acho que eu vou passar a botar a formiga aqui. Pra morder mais pros lábios. E ficar Angelina Júlia ó. Ficou tudo mordido de formiga. Até que ficou inchadinho. Ficou legal. É eu curti né. Vai ser bastante brilho labial. Bastante hidratante aqui. Então. Eu ia falar com vocês. Acabei esquecendo. Olha. Eu prendi o cabelo. Pra deixar o brinco em evidência. Né. Muito bonitinho. Eu curti muito esse brinco. Então aqui. Meninas e meninos. Eu vou começar a compartilhar com vocês. Essas comprinhas poucas do dia. Que o Júnior fez. Olha. Banana. Já falei que aqui é uma comissão de banana. Pega essa. Até que tá maiorzinha. Olha. Ó. Banana. Essa tá bem maior. Né. Ó. Banana. Três penquinhas de banana. Eu falo penquinha de banana. Meninas. Olha meninas. Três penquinhas de banana. Olha meninas. Botando pra cá. Porque é peso demais. E. Pão de forma. Eu vou passar um alquinho. Vou botar ali em cima do freezer. Compra do dia de hoje. Olha. Os pão. Mais outro pão. Um pão suíço. Pão quatro. Ó. Pão suíço bem fofinho. O Júnior já sabe o dia certo. Né. Ó. Porque esse pão é feito fabricação diária. Tipo. Fazem de madrugada. Não sei que hora que eles fazem. Quando é na metade do dia. Lá pra de tarde. Já não tem mais. Tem que correr pra comprar. Então tem sempre pão fresquinho nessa padaria. Três e setenta e seis. Quatro pão suíço. E. Ainda tem ali uns três ainda. Que sobrou. E esse aqui. Coiozinho. Seis e quarenta. Ó. Foram pouquinhas comprinhas hoje. Mas o Júnior teve que ir pra repor nesses põezinhos. Que é pra gente lançar à noite. Tomar café de manhã. E com coipão de sal também. E foi comprar banana. Que seu Carlos é uma comissão de banana. Não vamos botar só a culpa do seu Carlos não. Todo mundo aqui come banana. Seu Carlos fica olhando pra minha cara. Quem diz assim. Ó. Tá aqui pulando aqui. Não vai aparecer. Tá aqui pulando em mim. Vai pra lá. Vai pra lá. Bora. Não adianta a mão. Eu posso fazer o vídeo. Olha. Você viu a cabeça dela. Eu posso fazer o vídeo desse jeito. Eu posso. Vem aqui. Meu Deus do céu. Olha. Fala com o pessoal de casa. Oi pessoal. Eu perturbo a minha mamãe. Pessoal. Eu gosto de aparecer pra vocês. Filha. Não pode atrapalhar a mamãe fazendo os vídeos. Filha. Não pode. Meu bebê. Olha só. Fala. Beijo pra todo mundo. Pessoal. Eu gosto de aparecer pra vocês. Eu gosto. Já tô acostumada. Olha meu passadinho cantando lá na varanda. Tá escutando pessoal. Olha pessoal. Olha. Tá vendo pessoal. O que que eu posso fazer. Vocês estão de prova. Vocês estão de prova. Pra eu gravar vídeo com essa cachorra aqui. É demais. Ela quer aparecer mais do que eu. Você quer ficar fazendo o canal? Quer? Quer? Tá vendo? Vai pensar Luna. Você vai pensar? Vai fazer os vídeos de make também? Skincare também? Tá vendo? A cachorra rica de mamãe pessoal. Eu sou a mozinha de mamãe pessoal. Eu sou muito linda. Então. Tchau pessoal. Beijo pra todos vocês. Da Luna Vitória. Tá vendo? Vai pegar seu banho de sol. Vai. Vai lá pegar seu banho de sol. Vai. Tá vendo né? Assim. O que que eu posso fazer? E foram essas comprinhas do dia. O Júnior também comprou. Essa fita cirúrgica microporosa. Que é pro corativo do seu Carlos. Comprou. Comprou também esses negocinhos aqui. Nesse expresso barba. E comprou mais dois pacotes dessas gasezinhas pequenas. Ó. Foram as comprinhas do dia. Vem. Quantas que vem aqui? Não marca quanto que vem. Ah. Vem dez. Vem dez. Dez. Então são vinte gasezinhas pequenininhas. Pra colocar assim por cima. As paduras tem lá. Então. Ele comprou mais esse daqui. Com vinte. Foram essas comprinhas do dia. E. Mais uma vez. Eu quero agradecer. Todas vocês que vêm aí nos comentários. Todas vocês que estão assim comigo. Ligadinha na bagaceira. Beijo pra minha amiga. Glória Vitória. Né. Da Alemanha. São as maretes fora do Brasil. Que tá ali. Sempre ali. Agarradinha assim. Comigo na bagaceira. Meninas. Não vamos deixar cair a peteca não. Elas estavam na live. Glória Vitória ali na live. Marete. Marete unida com a maré assim. Ligadinha na bagaceira. Né Val. É. Ivone Alberto também é outra. Ivone. Muito triste. Que tá acontecendo aí em Portugal. Né. Eu vi de novo. Essas queimadas. Né. Esses fogos aí. Na natureza. Muito triste. A gente vê. A natureza sendo destruída. Pelo fogo. E. Pela mão do ser humano. Né. Muito triste. Né. Contaminar o ar puro. Que a gente respira. Muito triste. Né Ivone. Vai o meu abraço. Meu beijo pra você. Minha amiga. Muito obrigada. Por estar sempre comigo no Maraboneca Riborne. Curtiu os vídeos da maternidade. Sempre que eu for lá em Caxia. Eu vou dar uma passazinha por lá. Porque eu tô sempre repondo bebês novos. E. E eu gravo lá pro Maraboneca. Né. E também não vou perder a chance de ver. Né. Aquelas coisas mais lindas que são de beber riborne. Né mesmo. Então beijo pra todas vocês. Mônica. Mônica. Todas as maretes que visitam o canal. Gratidão pra todos vocês. Agora eu vou começar a fazer arroz. Botar frango na e-fry. Fazer feijão. Fazer. Ai. Abafa. Assim de roupa pra passar. E o tempo não dá. Mas fiz questão de gravar esse vídeo aqui. Pra vocês não ficarem sem vídeo. Tá bom? Ó. Rosto iluminado. Tá vendo? Ó. Com os produtinhos. Maxi. Lá. Até o próximo vídeo. Tchau.